Direção Nacional do Transporte Terrestre no Polícia Nacional Timor-Leste do município de Ilha Quinta Semana autoriza o transporte público em circulação. A autorização é baseada no espaço número IDA, Gabinete MTK, para a quinta, para a Rio Rua Rua Nulo, o seu ministro de transporte na comunicação, José Agostino da Silva. Mais bem, a informação é baseada no acesso e a terreno, o transporte público em circulação e a ru-rala operação, o ditudo passageiro e a semana Cotu. Entretanto, baseada no espaço, o ministerial Nerasic, o motorista Cira, obrigado, tem que aplicar regras ao estado de emergência e o transporte laran nesse distanciamento social. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL